Seu Chico, eu vou precisar da sua ajuda amanhã de manhã. Se é pra ganhar como da primeira feita, o senhor pode contar comigo. O meu pai ainda não sabe, mas eu fui desafiado pra um duelo pelo Conde de Campos, marido da louca da Tomásia. Quando vai ser duelo? Não vai ser. Nós vamos preparar uma emboscada pra ele. Antes. Leva toda a tristeza, abençoa toda a natureza. Tomásia, não se preocupe com o pesadelo. Como não? Se eu sonhei que meu marido morria, encontramos Leôncio hoje e o desafiou para um duelo. Sonhos são quimeras, inconsistentes, inconstantes, como o ar, como o vento, como as nuvens que se formam e desaparecem. Sonhos. Eu lhe peço, por favor, desista desse duelo. A superstição diz que quando sonhamos com alguém que morre, essa pessoa sobrevive por muito mais tempo. Não brinque, meu amado. Eu tenho tanto medo de lhe perder. Tomásia, eu lhe prometo. Amanhã, quando o crápula do Leôncio tombar em duelo, você vai estar livre de todos os teus pesadelos. Bom dia, coronel Sebastião. Bom dia, doutor Paulo. Bom dia, senhorita Helena. Bom dia. Belo dia, não? Mas só de ver a senhorita, ele fica mais bonito ainda. O senhor não devia me dirigir galanteios na frente de meu pai. Por gentileza, vamos entrar, sim? Vamos, vamos. Não, André. Fuja, mas não mate o senhorzinho Leôncio. Senão vão te caçar até o fim do mundo. Não vai ter lugar para se esconder. Pai, eu vou fugir para o quilombo que tem na Serra do Cantagalo. Fico feliz. Eu vou fazer de tudo para libertar vocês das maldades do senhorzinho Leôncio. Mais frio eu vou ficar quando o vormecer fugir mais nós. Eu não posso, André. Tenho meu pai para cuidar. Eu amo você de um jeito, Jola. Que chega até a doer no peito. E quando eu quero me esquecer da ferida na minha costa, eu me alemo do seu cheiro. Da sua voz cantando aquelas músicas bonitas. E do beijo que você deu pertinho de minha boca. Não fale assim, nem cabula. Eu vou lutar pelo seu amor até o fim, Zola. Até você ver que ninguém nesse mundo vai amar mais cedo que eu. Seja muito bem-vindo, doutor Paulo. Obrigado. Aqui devo a honra de sua visita. Bem, coronel, eu vim até aqui para lhe dizer algo muito importante. Helena, minha filha, vá à cozinha e peça a uma de nossas escravas que traga refresco para o doutor. Aceita, pois não? Aceito. Com licença. Maria! Queira sentar-se. Muito obrigado. Então, diga lá o que de tão importante tem a dizer-me. Bem, coronel, com todo respeito, eu vim aqui lhe abrir o meu coração. O senhor sabe a estima e a consideração que eu tenho pelo senhor e jamais me aproximaria de sua filha, se não com a melhor das intenções. Poderia ser mais claro? O senhor me desculpe, coronel, é que esse assunto me deixa um tanto nervoso. Muitas vezes eu acho que eu não consigo expressar exatamente o que eu estou sentindo. Muito obrigado. Bem, coronel, eu quero lhe pedir para fazer a corte à sua filha Helena com intenção de enlace matrimonial. Queira prosseguir, doutor. Pois não, coronel. É que, na verdade, eu estou encantado pela senhorita Helena desde que eu a encontrei na fazenda do comendador. Então, eu gostaria de pedir-lhe para fazer a corte à sua filha e também pedir licença para frequentar a sua casa. O senhor sabe, se eu não me casei até hoje, foi por causa da desgraça que aconteceu com a minha primeira noiva. Que Deus a tenha. Lembre-me, a jovem morreu pouco antes de casar-se com o doutor. É, é verdade. Mas, apesar da desgraça e da minha idade, eu não desisti de casar nem de constituir família. Porque o doutor está certo. Além do mais, Helena tem um excelente dote. Bem, o senhor sabe também que eu estou em ótima situação. Sabe, eu, na verdade, não queria que Helena se casasse. Mas, hoje, acho que o melhor que posso fazer é casá-la com um rapaz que eu aprove e logo. Ótimo. Bem, de minha parte, eu pretendo levar adiante este compromisso. E também pretendo cumprir todas as etapas. Namoro, noivado e casamento. E o caro amigo quer saber o que penso disso? Vejo com muito bons olhos este namoro. É claro, se sua filha Helena aceitar também. Já está aceito. Já está aceito. Estamos combinados. E autorizo o senhor, dou-lhe a minha permissão para que frequente a minha casa. Muito obrigado, coronel. Muito obrigado. Posso vir todos os dias. Como o senhor quiser. Mas tem muita gente já na cidade sabendo que o Conde desafiou o senhorzinho para um duelo. Aqui em casa eu não contei. Se meu pai sabe, ele me esfola vivo. O Martinho aceitou o seu juiz. A coisa vai mal. Ouvi dizer que o Conde é bom de tiro. Senhorzinho, se o Conde aparecer morto na cidade, a milícia vai assuntar e o senhor pode ser preso. É um risco ter que enfrentar a justiça. Mas é melhor do que morrer de tiro num duelo. É, o senhor pode não aparecer. O duelo ainda é proibido. O senhorzinho sabe. Mas eu não posso, senhor Chico. Depois, quando eu andar na rua, vou ter que atravessar a calçada para não encontrar o Conde ou a Dona Tomás ou o fedelho do irmão dela. Depois eu vou virar a chacota na cidade e todo mundo vai me chamar de covarde. O senhorzinho, me desculpe. Olha, mas eu não mato o senhor Conde, não. O Conde, não. Eu não vou matar, não. Mas, senhorzinho, o Conde é um homem muito importante. Ele não é um pobretão que pode desaparecer assim, se ninguém quer saber. Já sei, senhor Chico. Eu tenho um jeito de acabar com o Conde sem ser preso. Mas eu vou precisar de um homem bom de pontaria. Senhorzinho, eu entendo esse homem. Ele é um bom atirador e que trabalha para nós aqui na fazenda. Ele é o meu capataz. E é gente de confiança? Ele guarda segredo. Então nós vamos amanhã, antes do sol nascer, para o lugar do duelo. Ele vai ficar escondido. De tocaia. Eu vou fazer tudo como se eu fosse atirar na hora certa. Assim que o juiz contar até dez, o pistoleiro atira no Conde antes que ele tenha tempo de atirar. Entendi como é que é. Voz Messia vai ser meu padrinho nesse duelo. Faz algumas ordens, senhor? Avise na senzala que não vai haver lundu para os novos. Nada de festa. Ainda estamos de luto pela morte de minha mãe. Mas, seu Chico, separe uma negrinha. Novinha, uma só. Bem bonitinha. De preferência a donzela. Mande tomar banho no rio. Quero-a bem limpinha. No celeiro à meia-noite. Já que essa pode ser a minha última noite, eu vou aproveitar. Amada Helena, perfumes de saudade estão me banhar o coração. É tanto teu encanto que me derramaria em pranto se não fosses minha. Porém, um sonho me vislumbra. Uma estrela de esperança. Nós dois em fuga, apaixonados e felizes. Tão logo consigo o dinheiro, mando avisá-la para que se prepare. Não tardarei. Meu querido Gabriel, que tal hora não demora a chegar. Tenho o coração aos pulos. Choro a sua ausência cada dia. Conto a meia-tarde os meus segredos de amor. Sonho com momentos de sermos no mundo só você e eu. Mas que esse momento chegue logo. Ameaça-me, meu pai, com a corte de Dr. Paulo. Apavora-me a ideia que esse fanfarrão venha me dizer palavras de amor que só de você quero ouvir. Que Deus o ajude a conseguir o dinheiro que precisamos o mais rápido possível. Com amor, Helena. Fiz um negócio muito bom hoje vendendo aquelas negrinhas para o senhor Leôncio. Que ladrão, canalha, patife. Tinha que morrer? Morrer? Pode ser que morra amanhã. O senhor Conde desafiou o Leôncio para um duelo. Eu vou ser o juiz. Vou contar até dez antes deles atirarem. Eu sei que é pecado, senhor Martinho, mas eu vou rezar para o canalha do Leôncio morrer. Tomara que o Conde acabe com aquele desgraçado. Você acha que foi ele mesmo que mandou roubar o seu dinheiro? Foi! Eu estava quase trazendo a minha filha a Isaura livre comigo e estava faltando cinco contos por causa do infeliz que me roubou. Na verdade, senhor Miguel, é que nem o comendador, nem o senhor Leôncio vão lhe dar de bom grado a liberdade da sua filha. Eu vivo disso. Sou mercador de escravos, capitão do mato. Conheço essa gente. Não largam de um bom escravo, assim como um cachorro não larga do osso. Então a solução é eu fugir com a minha filha. Se Vos Messer fizer isso, vão me contratar a modo de ir atrás. Então Vos Messer promete que não vai nos caçar. Ah, vou. Vos Messer não tem pena de mim. Tenho mais pena do meu bolso, senhor Miguel. Se Isaura fugir, vai ser a maior recompensa da minha vida. O comendador e o senhor Leôncio vão pagar uma fortuna para ter Isaura de volta. Vos Messer não está pensando em dar fuga a Isaura, tá? Estou para ver o mundo um sujeito pior do que o senhor Leôncio. Não reclama! Ana! Ana! Cabe-me, Valencia, vai! Não sou eu que vou te violentar, não. Vai ser o senhorzinho Leôncio. Hoje à noite, ele quer você toda perfumosa e muito limpinha. Agora entra no riacho, entra no riacho para se lavar. Eu quero você bem limpinha para ele, tá? Vem cá, vambora! Entra lá! Senão o chicote vai comer você! Vai! Vida de negro é difícil, é difícil, como o quê? Vida de negro é difícil, é difícil, como o quê? Eu quero morrer de noite, na tocaia me matar Eu quero morrer de açoite, se tu negra me deixar Vida de negro é difícil, é difícil, como o quê? Vida de negro é difícil, é difícil, como o quê? A neguinha tem um corpo muito bonito Vida de negro é difícil, é difícil, como o quê? Vida de negro é difícil, é difícil, como o quê? Hoje à noite, de primeiro você vai ser do senhorzinho de onças Mas depois, você vai ser minha também Prontinho Agora é só botar a bebida na comida do seu Chico, mas os capanga Eles vão dormir muito Então, se eu vou lá, pego a chave para a morte sortar o André E o cavalo está pronto? Já, nem careceu pedir ajuda para o seu Miguel Mioce, seu Miguel não arruma problema aqui na fazenda Para a morte mais tarde poder comprar a liberdade de saura Minha João, minha Joaquina, benção Jesus, te abençoa, filha Amém Olha, eu trouxe aqui um dinheirinho para ajudar na fuga do André Presente de minha madrinha É pouco, mas foi o que consegui juntar E dou de coração, porque sei que é para o bem do André Obrigado, minha filha Depois eu vou entregar para ele Isaura, você faz mais um favor para nós? Sim, minha Joaquina Olha, filha Eu vou pôr aqui essa bebida Aqui, ó Quer ver? Eu põe aqui Olha, essa bebida Você A comida que vai dar para o seu Chico mais os capanga Se espalha Em cima da comida Tem isso Mais um favor para nós É para a Mora ir dormir Para nós poder soltar o André Isso Deixem comigo Hoje à noite o André vai conseguir fugir dessa fazenda Meu Jesus Foi uma desfeita muito grande, ouviu, Helena? Você saiu e deixou o doutor Paulo plantado aqui na sala à sua espera? Desfeita maior foi se o doutor Paulo me pedir em namoro ao meu pai sabendo que não estou interessada Mas pelo menos dê uma chance ao rapaz Rapaz? Ele é um senhor de idade, papai Olha o que é isso Não é porque o homem é um pouquinho grisalho e isso não significa que ele seja um velho Para mim ele é um atusalém Não O doutor Paulo terá pouco mais de 40 anos É uma idade ainda muito boa para um homem se casar Ele podia ser meu pai Mas não é É um homem formado em medicina, um doutor, tem anel no dedo Pouco me importa se ele é um doutor A mim ele não há de encostar naquelas mãos Deixe de ser malcriada, menina Meu pai sabe que meu coração já tem dono Fora de acho Vai fazer o que o seu pai está mandando Eu não admito o seu namoro com esse Gabriel Albuquerque Mas é com ele que eu vou me casar Eu prefiro morrer do que ser esposa de doutor Paulo Pois então a senhora vai ficar sabendo Que a partir de amanhã O doutor Paulo virá todos os dias aqui a nossa casa Para lhe fazer a corte Vai perder seu tempo Cada galanteio que ele fizer vai entrar para um ouvido e sair pelo outro Que menina teimosa Meu pai Eu não aceito essa corte Não aceito e não aceito Helena Não aceito Helena Fonte aqui, Helena Essa menina está cada vez pior Rosa O que é? Vim te ajudar Deixe que eu mexa a panela, deixe Mas será que você tem que botar reparo em tudo, Isauro? Será que eu não sirvo nem para mexer uma panela com a cunha de pau? Não, não é isso Eu só quero ajudar Você sabe que eu estava sonhando Me ver livre de você Então-se Teu pai conseguiu comprar a tua liberdade? Não Porque faltaram cinco contos de réis Cinco contos que roubaram dele Você me amola tanto, mas tanto Que eu cheguei até a rezar Para você conseguir comprar a tua liberdade Assim Eu ficava livre de você de vez Esse aí Que é o angu que vai ser servido ao seu Chico e aos capatazes? Ai, diacho Mas será que tudo que eu faço Você tem que se meter, sua mexeriqueira? Mas então toma Toma cunha de pau, borralheira Mexe Mexe o angu aí, borralheira Vou botar a mesa Será que é possível? Uma coisa séria Esse angu aí já está pronto? Tá sim Mas fui eu que fiz Com essa sonsa aí não, tá ouvindo? Ainda bem Porque do jeito que a Isola não gosta de mim É capaz dela botar veneno na minha comida Não sou capaz de matar o senhor, seu Chico Não matarás é um dos mandamentos de nosso senhor Assim como não furtarás Ah, chega de próxima Eu vim aqui pra comer Não pra ser chamado de ladrão E olha, tome cuidado, hein A minha gertude não está mais aqui pra te proteger não, hein Ouviu bem? Ouvi Se o senhor tiver alguma queixa contra mim Faça ao comendador Com licença Vai comer o angu, vai Onde está a Isaura? Da última vez que a vi, estava na cozinha Ajudando com o jantar Já disse que não quer a Isaura fazendo serviços pesados Parece que a Isaura prefere ficar na cozinha Gerturo escreveu a Isaura com muito zelo Não foi para acabar na cozinha, no fogão ou na lavoura Eu quero que tudo continue assim Eu vou conversar com ela Vou pedir que volte a nos servir Eu estou pensando em conversar com meu pai Eu acho que eu posso levantar os cinco contos que faltam Pro seu Miguel comprar a liberdade da Isaura O senhor ainda pretende vender a Isaura, não é, comendador? Sim Prometi a Gertrudes e vou cumprir com minha palavra Só que, como já disse, não gostaria de me separar de Isaura agora Pelo menos não durante o luto Já perdi minha esposa E não quero mudar os hábitos dessa casa assim tão de repente Eu também preciso de um tempinho com Isaura Para poder me acostumar com o bom funcionamento da casa Mas também jurei, ao me despedir de minha sogra Que vou fazer de tudo para que Isaura seja livre o mais breve possível Bom, mas se a intenção é mesmo libertá-la logo Então podemos começar a pensar nos detalhes E que garantias você tem, Henrique? De que o velho Miguel vai pagar o empréstimo? Ele já deve a outras pessoas? Seu Miguel me parece um homem muito honesto E ele deu a palavra dele que ia pagar Ele jurou aqui nesta sala Que se o comendador vender a Isaura pelos 15 contos Ele volta depois para pagar o restante Mas é muito inocente o meu cunhado Assim que seu Miguel conseguir a carta de alforria de Isaura Os dois vão sumir no mundo Eu cá, como já disse Só aceito pagamento à vista Malvina Convença o seu irmão de que fazer um empréstimo ao seu Miguel É jogar o dinheiro do seu pai na lama Não Se papai quiser emprestar Eu tenho certeza que o seu Miguel vai pagar E por que minha esposa tem tanta certeza assim? Um homem que passa a vida inteira trabalhando dignamente para libertar a filha? Um homem de caráter? Não vai pedir dinheiro emprestado para depois não pagar? Eu concordo com a minha irmã E eu tenho mesmo muita vontade de ajudar o seu Miguel Vou falar com meu pai para tentar conseguir os cinco contos Para o seu Miguel comprar a alforria de Isaura Eu acho que não devia imporlumar seu pai com esse assunto Por que não, comendador? Seu pai acaba de fazer um bom empréstimo Uma boa quantia de dinheiro E sei que ele também está investindo em sua própria fazenda Eu acho que não é o momento de Importunado Você deve aguardar para depois da colheita Concordo com meu pai Eu só vou ter uma prosa com meu pai Tentar não custa Henrique quer ver Isaura livre o quanto antes Tempo, prazo, essas coisas se arrumam O importante é garantir que ela vai ser livre Isaura nasceu escrava, mas é uma perfeita senhorita E quem mal pode haver em ajudar um homem como o seu Miguel Que já sofreu tanto nesta vida Tom One good you say Os diabos estão com tanta fome que nem me agradece Falta de educação André Não pude trazer comida para você porque eles estão de oi Mais tarde eu trago Mais tarde Rosa Se tudo der certo eu vou estar longe daqui Você vai fugir? E eu vou fugir sim Rosa Mas se você gosta mesmo de eu Não fala nada pra ninguém Não Eu outra vez só contei porque Você queria fugir mais Isaura Eu fiquei pra morrer de tanto ciúme Mas dessa vez não carece se preocupar Não pode que eu vou fugir sozinho Leva eu, mas você não E eu volto pra te buscar Rosa Você, meu pai e minha tia Quando encontra lugar seguro pra nós No quilombo Você é Vorta mesmo? Vorta ou meu nome não é André Eu não estou conseguindo dormir, meu amor Se ficar cansado como irei me sair bem amanhã no duelo Me perdoa, eu não consigo parar de chorar Não se preocupe Eu não disse que eu sou um ótimo atirador Uma mira treinada por anos e anos de tiro ao alvo e caça É diferente atirar num pássaro, atirar num alvo Do que atirar num homem Não chore amanhã no duelo Nós vamos ficar livres de uma vez por todas do Leôncio Leôncio carrega a morte consigo Meus pesadelos foram um aviso Eu tenho honra, Tomásio Não posso desafiar o crápulo e fugir E depois Pesadelos não contam nada Por favor, pare de chorar Você sabe o quanto me aperta o coração vê-la assim Eu tenho muito medo de lhe perder Não se preocupe Se Deus quiser, vai dar tudo certo Amanhã de manhã Nós vamos ficar livres do crápulo do Leôncio De todas as suas maldades Eu vou até a cozinha tomar um pouco de água com açúcar Eu vou ver se eu me acalmo um pouco Assim meu marido pode descansar e dormir Eu vou ver se eu me Eu senti sua falta durante o jantar Estou ocupada na cozinha O comendador também notou sua ausência Parece que ele sente mais sua falta Agora que Dona Gertrudes morreu É, é que de uma certa forma eu trago lembranças de minha madrinha Ele conversou comigo sobre isso Vós me sei, é muito inteligente, Zahra Não merece viver como escrava É uma menina que já leu muito Devia conhecer outras coisas na vida Ir aos teatros, viajar pelo mundo, visitar os museus Viver mais de acordo com sua educação, sua sensibilidade Bondade do Sr. Henrique Eu resolvi que eu vou conversar com meu pai Vou tentar arranjar o dinheiro que falta pro seu pai poder te comprar Faria isso pelo meu pai? Por você, Zahra O pior que pode acontecer é meu pai me dizer não Agradeço a sua generosidade Mas não quero lhe criar problemas Precisava ver a cara do Leôncio quando eu disse que vou arrumar o dinheiro pra sua liberdade De todas as pessoas do mundo Eu acho que ele é quem mais quer que vós me ser continue escrava É, eu sei disso O Sr. Leôncio é capaz de tudo para não me ver livre Eu não tenho medo dele Mas eu tenho Por favor, Sr. Henrique, tome cuidado Não precisa me chamar de senhor Me chame só de Henrique Ah, é... É o meu costume Sou só uma escrava ainda Mas... Em breve vai ser uma mocinha livre E então vai me chamar de Henrique? Assim, pelo primeiro nome? Vou E... Vai querer se casar comigo? Tenho muita simpatia pelo Sr. Henrique Só simpatia? Não sente mais nada por mim? Confesso que, com tudo que tenho passado Não... Com a morte de minha madrinha Com o assalto do meu pai Os castigos que levaram em Ajoaquina e o André Eu não tive cabeça e nem coração Para pensar em sonhos de amores Também não me permito entregar Meu coração e o meu amor a ninguém Não sou dona do meu destino Como posso prometer casamento a alguém? Mas... E se conseguir a sua liberdade? Casa comigo Quando eu conseguir a minha liberdade Conversamos sobre isso Agradeço de coração sua vontade De me ajudar E... Me sinto muito honrada com o seu pedido de casamento Que por enquanto não posso aceitar Só por não ter recusado Já me enche o coração de esperança No dia em que for livre, Isaura Pode parecer vai ser minha mulher Ai, senhor Henrique Por favor O que vão dizer? O senhor comendador, sua irmã Ou até mesmo o senhor Leôncio Se entram na cozinha E o veem a beijar uma escrava Mas eles nunca vêm aqui Mas podem vir Com licença Mamãe, o Gabriel é só o padrinho do duelo E se o Leôncio erra o tiro de propósito E mata esse irmão? É um duelo, mamãe O crápula do Leôncio não vai deixar de atirar no conde Para atirar no Gabriel E se ele erra o tiro sem querer? O que vai ser de mim? Eu, uma mulher que já perdi quase tudo na vida Agora eu vou perder meu filho Mas isso é justo Mas padrinhos não ficam nem na linha do tiro Eu nunca soube que algum padrinho tenha morrido assim E você lá entende dessas coisas? Eu só sei que coração de mãe não se engana E o meu está me avisando que está muito triste A senhora desse jeito só está me deixando mais nervosa O meu marido não vem logo para a cama? Estou estranhando a minha esposa Estou com um pouco de frio Quero que me esquente Se é frio o que sente, use um cobertor Ai, como não é romântico Aliás, meu marido nem olhou para mim hoje o dia inteiro Olhei sim Olhei e vi que minha mulher está contra mim O que você está dizendo? Não se faça de boba, Malvina Estou falando que eu não quero vender Isaura E você insiste em que Elvenida vai ajudar o seu irmão nessa loucura Eu não tenho culpa se Henrique se apaixonou por Isaura Isso é cisma dele Eu não me meto nos negócios do meu pai e do meu irmão E Henrique faz o que lhe dá na veneta Sempre foi assim Você sabe muito bem que eu não quero e nem pretendo me desfazer de Isaura E por que não, Leôncio? Era um desejo de sua mãe Malvina A minha mãe morreu Mortos não tem vontade Sua mãe não iria gostar de te ouvir falar assim Onde vai? Vou tomar uma fresca Olha Isaura, eu já fiquei sabendo Obrigado pelo dinheirinho que você me emprestou Não é empréstimo Foi dado de coração Não, não Assim que eu tiver, que eu puder, eu vou devolver pra você Eu só quero lhe ver muito feliz, André Feliz eu voltar, é no dia que você vier, mas eu e Isaura Não posso É por causa do seu Miguel? Seu Miguel também pode vir com a gente pro Quilombo? Meu pai num Quilombo? O que é que tem? O Quilombo também aceita a gente como seu Miguel Gente que luta pra morrer e defender a liberdade do nosso povo, Isaura Boa sorte na sua fuga, André Mas cuidado Se for pego, não resista Sempre vai poder fugir de novo Agora eu tenho que ir Isaura, você fique sabendo de uma coisa E eu vou te amar por toda a minha vida E eu lhe quero muito bem Me dá um beijo, Isaura Um beijo só Que é tudo que eu mais quero em toda a minha vida André Amém Seu Leão, o que está fazendo em meu quarto? Peraí, então, Leão. Se fizer alguma violência comigo, vou gritar. Eu não vou machucá-la, eu só quero que isso curte. Eu sei que você tem todos os motivos do mundo para me temer. A minha intenção hoje era castigá-la pelo meu tronco. Até a sua ousadia de entrar no meu quarto e roubar o dinheiro. O dinheiro era de meu pai. Eu sei. Sabe? E não quem mandou o Francisco roubar o dinheiro do seu pai. Eu tenho um bom motivo para confessar o meu crime. Eu tenho... Com licença, Isaura. Eu vou me sentar na sua cama. Tão macia, tão simples. Perfumada. Cheira lavanda. Tocada como você, Isaura. Eu estou um pouco tonto. Quer que eu prepare alguma coisa? Um café. É bom para a tonteira. A madrinha me ensinou. Eu só precisava me sentar. Não me interrompa, por favor. Eu preciso ter coragem de te dizer. Eu preciso lhe falar. Eu vim para me despedir. Senhorzinho vai viajar? Não. É que essa pode ser a minha última noite aqui nesse mundo, Isaura. Eu fui desafiado para um duelo pelo Conde de Campos. O senhor vai duelar com o senhor Conde? Ele não perdoa o que eu fiz com a pobre da Tomásia. Eu a enganei. Eu a empurrei naquela escada. Por que está me dizendo essas coisas, senhor? Porque você viu, Isaura. Você viu tudo o que eu fiz. E eu não posso morrer sem ser sincero com você, Isaura. Essa não foi a pior coisa que eu fiz na vida. Eu matei a mãe do André. Botei veneno numa garrafa e mandei o Francisco entregar para ela. Eu fiz isso porque eu estava com muita raiva. Ela foi dizer para o meu pai que eu matei a negrinha. Eu não matei a negrinha. Ela bateu a cabeça numa pedra. Ela era a donzela. Eu só queria mostrar para ela como é bom. Depois disso, a minha vida mudou. Parece que eu comecei a tomar gosto em fazer as pessoas sofrerem. Até a minha mãe eu fiz sofrer no leito de morte. Que Deus a tenha, Isaura. Se o senhor se arrepende de verdade, Deus vai perdoar. Eu quero... Eu quero que você me perdoe, Isaura. Eu não posso morrer com todo esse amor dentro do meu peito, Isaura. É o sentimento mais puro que eu já senti em toda a minha vida. É a minha alegria e o meu desespero. Eu a quero e não a possuo, Isaura. Isaura, eu quero... Preciso ter você, Isaura. Olhe nos meus olhos e diz que você não me odeia. É melhor o senhor sair daqui agora, porque a dona Malvina pode chegar. Eu sei. Eu preciso de você. O senhor é um homem casado. E eu prometi a minha madrinha me entregar a um rapaz que deseje de coração se casar comigo. Você vai ser minha, Isaura. Nem que seja força! Ai, como deseja ser perdoado se continua agindo da mesma maneira egoísta? Ai, Neto. A minha vontade agora era jogar lá na cama e deflorá-la. Se me agarrar de novo, já avisei, vou gritar. E sempre vai ter gente por aqui pra te proteger, Isaura. Quanto tempo o coração leva pra saber Que o sinônimo de amar é sofrer No aroma de amores pode haver espinhos É como ter mulheres de milhões e ser sozinho Na solidão de cá Na solidão de cá Obrigado.